Membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui de Três Lagoas se reuniram agora na semana passada para discutir com o Superintendente da Caixa Econômica Federal aqui de Mato Grosso do Sul algumas questões, porque vocês sabem que o auxílio emergencial será retomado e por conta disso, para se evitar aglomerações novamente no atendimento da população, eles já começaram a discutir essas medidas para evitar filas, inclusive na Caixa Econômica Federal. O Israel Spindle conversou com o presidente do Sindicato dos Empresários do Comércio de Três Lagoas, o Sueide Silva Torres, sobre este assunto. Vamos acompanhar. Na semana passada, o Senado aprovou a PEC emergencial para que o governo federal possa retornar o pagamento do auxílio emergencial. A PEC agora vai para a Câmara dos Deputados, mas é tudo certo que este auxílio volte a pagar em quatro parcelas de R$ 250. Bom, com isso, Três Lagoas volta toda aquela novela novamente de pessoas dormindo na porta da Caixa Econômica. Na semana passada, o superintendente executivo da Caixa, o Guilherme Aguiar, esteve aqui em Três Lagoas, conversando com os membros do Comitê de Enfrentamento à Covid, justamente para se evitar que essas pessoas se aglomerem e também passam a noite em frente à agência da Caixa. Sobre este assunto, eu converso com o Sueide da Silva, que é membro do Comitê e presidente do Sindicato de Varejo. O que ficou decidido, Sueide? Na realidade, o que ficou decidido é que a própria Caixa Econômica tomará as atitudes necessárias para resolver a questão dos clientes que fazem fila e esperam o atendimento. Sabemos perfeitamente que diminuiu bastante o número de pessoas nas filas, por conta do fim do auxílio emergencial, mas as filas ainda existem. E nós estamos preocupados porque nós estamos em época de chuva e as pessoas tendem a fazer fila. E mesmo que as filas estejam dentro do estacionamento da Caixa Econômica, não tem cobertura. Portanto, elas ficam sujeitas à chuva, à sol e à intempérie. Mas isso é agora, depois de desativado o sistema de atendimento lá no ginásio de esporte, por conta da Caixa Econômica Federal de Tralagos. Bom, o senhor tocou no assunto aí do ginásio. Antes era feito atendimento lá, não que as pessoas ficassem ao relento, né? Mas pelo menos tinha uma cobertura. E agora parece que vai voltar a ficar no relento a si mesmo. Sim, porque desativando o atendimento no ginásio de esportes, as pessoas terão que aguardar do lado de fora da Caixa, se não houver possibilidade do atendimento de todos no interior do recinto da Caixa Econômica. Portanto, é uma questão que o senhor Guilherme disse que já está trabalhando esse problema para tentar resolver, para atender a todos com a maior rapidez possível. A Caixa Econômica, se eu não me engano, está funcionando das 7, 8 horas até as 13 horas para atender todo esse pessoal. E nós aguardamos e esperamos, temos a esperança que esse atendimento seja um sucesso e que as pessoas consigam ser atendidas e não precisem tomar chuva, nem sol, nem passar frio, nem calor na intempéria sem a cobertura que existia. Agora, Suede, o presidente da República já sinalizou que quer voltar a pagar o auxílio emergencial ainda neste mês de março e, com isso, vai voltar novamente aquelas pessoas que vêm acampar em frente da agência, passar noite para buscar o atendimento. Por mais que haja o trabalho de informação, elas acabam ainda ocupando ali. O comitê já pensa em tomar um passo à frente junto com a Prefeitura a fim de evitar essa aglomeração? Não. Pelo seguinte, porque a decisão da Caixa Econômica foi unilateral. Ela desativou o sistema adotado em conjunto com a Prefeitura por conta própria. Então, mesmo que a Caixa Econômica queira fazer, ela vai depender da Prefeitura ter condições e dotação e todo o esquema para poder alugar novamente essas tendas, esses materiais, para dar suporte para a Caixa Econômica. Nós não sabemos se sim ou se não, mas não é trabalho do comitê. O trabalho do comitê, pura e simplesmente, é de não haver aglomeração e, sim, evitar o contágio do coronavírus. Nós estamos numa fase em que nós tivemos anteontem com 80 e poucos, no domingo parece que 70 e poucos, hoje nós reformamos para 95 casos positivos. Então, é preocupante a situação que nós estamos atravessando. E aglomeração é uma coisa que nós queremos evitar a todo custo. Portanto, nós sentimos muito que possa haver uma aglomeração por conta da volta do auxílio emergencial. Mas é uma coisa que deverá ser trabalhado. O comitê está à disposição da Caixa Econômica Federal. Nós tivemos uma reunião ontem, conversamos, dialogamos. E ele está muito sensibilizado com a situação. Nós passamos para ele a nossa preocupação. E nós também, enquanto comitê de enfrentamento, nós estamos tentando fazer o todo possível com a ajuda, inclusive, do PROCON, da Defesa Civil, solicitando para que nós não tenhamos aglomeração. Não é só na Caixa Econômica Federal, não. Em qualquer banco, em qualquer situação, em qualquer estabelecimento, em qualquer empresa ou qualquer evento e de qualquer natureza também, Israel. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado, porque nós estamos atravessando uma fase muito difícil de contágio do coronavírus. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Vale lembrar também que esta agência aqui do centro de Três Lagos, além de atender os munícipes aqui de Três Lagos, ela tem os moradores da zona rural e também de municípios vizinhos, como Água Clara, Selvilha e Inocência.